Os alunos da Escola Municipal Vida e Esperança, orientado pelos professores, apresentaram a segunda amostra do projeto Meio Ambiente e Cidadania. O professor fala do objetivo. Nós estamos aqui lançando a segunda amostra do projeto Meio Ambiente e Cidadania, a qual traz como objetivo fazer uma amostra das plantas naturais, plantas nativas daqui da região e, portanto, a escola já faz isso pela segunda vez. Nós estamos, cada turma está apresentando um tipo de espécie de plantas nativas e, mediante essa apresentação, falando o quão é importante a presença, a existência dessas plantas na região para oferecer não só o alimento, o fruto, o seu sabor, mas também usufruir delas, tirar o melhor delas, quanto a valorização medicinal que ela também nos traz e benefício da saúde das pessoas da região. Portanto, nós estamos aproveitando esse momento muito importante para a comunidade e para o aprendizado dos alunos da Escola Municipal Vida e Esperança. Esse aluno pesquisou o Murici e fala da sua importância. O Murici é conhecido como a fruta do cerrado, serve para fazer alimentações, serve para evitar câncer, muitas coisas medicinais servem para fazer conserva, tanto também usar em várias coisas. O Murici, existe várias formas deles e você pode fazer mousse, geladinha, picolé, o que você quiser também. Ele tem os pontos dele de medicinais, ele faz cura, evita câncer. Este outro fala sobre o jatobá. O jatobá é uma árvore do cerrado, ele pode chegar de 3 a 9 metros. O fruto do jatobá é muito bom para fortalecer os ossos e também é rico em benefícios de sais minerais. A folha, ela é tipo uma folha colada uma na outra. Tem tipo um formato de pulmão. Além disso, a folha também serve para fazer chá, igual o tronco. O tronco também, se você botar ele para ferver, né? A casca também pode botar na água para ferver e mais algumas coisinhas para fazer um chá. A bacaba também é um fruto nativo. Esses alunos falam da importância. A bacaba é um fruto de cerrado. Ela cresce entre 20 metros e 25 metros de diâmetro. Ela pode ter de 3 a 4 cachos em um só pé. Os cachos dela podem ter de 3 a 4 quilos. Com a folha da bacaba pode fazer cestos, sacolas, bolsas e abanos. E esse aqui é o fruto da bacaba inativo, que você tem que ferventar ele. Você ferventa ele, coloca num recipiente fechado, coloca água, pega um, tipo um soca... Pega uma garrafa, vamos por exemplo, uma garrafa. Você pega, vai batendo até ela soltar o leite dela para fazer o suco da bacaba. As pesquisas foram feitas com frutos nativos. A diretora explica que os alunos foram bem orientados. Essas crianças foram muito bem orientadas pelos professores e hoje eles estão fazendo a amostra. Como que funciona a amostra? Eles montaram a banca deles, tem os frutos, tem os produtos feitos e tem a pesquisa e tem a explicação. Então, cada turma, do sexto ao oitavo ano, pegou uma fruta para poder explicar as propriedades medicinais, o como se faz de cada fruta. Então, para nós da educação é muito importante. A Escola Vida e Esperança vem se destacando com os seus projetos, envolvendo as crianças para fazerem. Porque a gente tem o projeto Como Se Faz, a gente tem o projeto Brincadeiras Antigas, a gente agora está culminando hoje o projeto do meio ambiente. E a gente sabe, é conhecedor de que a gente só aprende a fazer fazendo. Então, as crianças colocaram a mão na massa, colocaram o pé na estrada, foram pesquisar a mão na massa. E hoje estamos aqui para mostrar para vocês as delícias dos frutos brasileiros. Brincadeiras Antigas 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 Ant